Porque um preparador físico moderno, ele precisa entender como a equipe vai jogar dentro de casa, fora de casa, quando está ganhando, quando está perdendo, porque todos esses conhecimentos do jogo fazem com que o preparador físico se posicione de acordo com as necessidades da equipe e individuais. E agora? Se eu falei que a mente agora veio em 2010, a gente está na década de 2020. Qual é agora? Qual é o novo olhar agora? O novo olhar, pessoal, agora, nesse momento, é além do treino, além da alimentação, além do sono e além do lado mental do atleta, é o controle disso tudo, é a tecnologia no futebol, é como a gente controla, como a gente mensura em tempo real a demanda do treino, o número de sprints, a carga imposta do treino, como cada corpo reagiu. Então, isso é bem importante, as escalas de intensidade, a PSE, a escala de recuperação no dia seguinte. Então, a mensuração, a coleta de dados de GPS, como aceleração, desaceleração, número de sprints, distância de sprints, além da frequência cardíaca, obviamente. Então, Rodrigo, para que saber a proporção da área? Para que nos pequenos jogos você entenda o quão longe está da realidade de jogo. Isso não é problema, pessoal. O importante é que você entenda que determinado jogo reduzido que você planeja não necessariamente está próximo ao cenário de um jogo oficial. Então, às vezes, você está escolhendo um comportamento tático num campo reduzido, perfeito, isso não é problema. Mas, às vezes, essa medida, essa proporção não está tão próxima à realidade encontrada em jogo. Então, são os metros quadrados por jogador. Ou melhor, na coluna laranja, que é a primeira coluna, observa de baixo para cima, que começam os confrontos lá, um contra um, dois contra dois, três contra três, vai subindo na coluna laranja, quatro contra quatro, cinco contra cinco. Legal. Então, eu tenho lá, na coluna amarela agora, quantos metros quadrados por jogador, no quadrado, no quadrado, na figura quadrada, no desenho quadrado, qual é a distância para que se torne um quadrado, no retângulo, qual é a melhor distância para se tornar um retângulo, mantendo aquela metragem por atleta. Olha que fantástico. Já na resistência, a mesma coisa. Você cria ali, um contra um, dois contra dois, três contra três, quatro contra quatro, cinco contra cinco. Na coluna amarela, qual é a metragem por jogador. Na coluna azul, qual é a figura em quadrado, a metragem do quadrado. E na coluna verde, qual é a metragem do retângulo. E na terceira coluna, você tem a velocidade. Mas, para não ficar tão pequeno, a gente maximizou isso aqui para vocês. Então, força. São as medidas ideais para que você trabalhe do um contra um até o cinco contra cinco. E aí, eu faço uma observação, pessoal. Observem que não tem superioridade numérica, não tem coringa, jokers, não tem. Isso aí são variações que você vai adaptar ao seu trabalho. E vou mais além. Por que não tem mais do que cinco contra cinco? Porque a gente entende, para que o trabalho de força seja atingido, você precisa trabalhar no máximo, até cinco contra cinco. Ah, Rodrigo, quer dizer que o oito contra oito não trabalha força? Não, não. Trabalha força também. Mas, se o objetivo principal é força, você trabalha do cinco contra cinco para baixo, para que a distância não seja tão alta, você tenha um centro de gravidade mais baixo e você tenha mais acelerações e desacelerações, para que possa realmente ter um ganho de força. Um círculo... A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis atletas por fora e somente um por dentro, contra três atletas. Mas o interessante é o seguinte, o interessante é o seguinte, esse atleta de vermelho que está por dentro, ele tem como objetivo criar linhas de passe. E aí, olhando momentaneamente para esse diagrama de treino, a gente pode pensar ou imaginar que esses seis atletas de vermelho por fora estariam parados, o que é possível também. Mas esse trabalho pode se tornar muito dinâmico. Esse trabalho pode ser feito de diferentes formas. Por exemplo, o atleta no meio, ele fez o passe para alguém que está fora. Essa pessoa que está fora, após a realização do passe, ela obrigatoriamente precisa entrar e aquele que estava dentro, obrigatoriamente precisa sair do círculo. Então, a todo momento, está tendo essa troca de passes, essa movimentação entre os atletas de vermelho e essa intensidade dos três atletas de amarelo tentando interceptar o passe. Aplausos